O que é a Lutas do Brasil? Consiste em uma modalidade nas ilhas de Marajosa Uma modalidade um pouco conhecida aqui no Brasil Essa modalidade é praticada no Brasil, só que é um pouco conhecida Ela é mais conhecida lá pelos estados onde é praticado Então hoje eu vou estar falando só sobre os golpes Primeiramente a gente sabe que a luta de Marajoara é uma luta Que também trabalha com agarramentos Não trabalha com golpes, essa modalidade exclui totalmente golpes Só com força física e o agarramento que é chamado nas lutas Então o primeiro golpe da luta da modalidade é a cabeçada Como é que eu trabalho essa cabeçada? Então o conceito da cabeçada, do golpe de Marajoara consiste em assim Consiste em atacar apoiando a cabeça do oponente para proteger ao sol Essa técnica de ataque é realizada tanto no tórax como nos membros inferiores do adversário Então essa cabeçada utiliza muito quando vai contra-atacar Então ela não é um golpe Um golpe que eu digo de chute, de socos, isso é excluído Então os golpes dela é praticamente só os bloqueios e o agarramento Então essa cabeçada aqui é um golpe que utiliza o bloqueio Quando você vai ser atacado em empurrão Então você consiste em atacar apoiando a cabeça do oponente para se proteger Então é uma cabeçada que utiliza mais o bloqueio E a calçada que é utilizada também por eles Consiste em agarrar o oponente pela nuca O tórax ou os membros superiores Sempre bloquear, calçar, uma das pernas do adversário para protegê-lo no solo Também é onde consiste em agarrar aquela força bruta que eles utilizam É a chamada calçada Eles utilizam muito o bloquear Então eles utilizam as pernas do adversário para protegê-lo ao solo Ok? Então vem a parte da lambada A gente fala lambada, a gente vem um pouco mais da dança Mas não é isso Lambada na modalidade de luta é outra coisa Também se torna um bloqueio A lambada consiste em agarrar o oponente pela nuca do mesmo jeito da calçada Mas a lambada é um pouco diferente Vocês vão ver o tórax ou membros superiores E projeta-lo com o solo lateralmente Então a lambada consiste em agarrar só o oponente Tentar atacar, não bloquear como é dito nas lutas O tórax ou os membros superiores e proteger o solo lateralmente Então quando você faz uma lambada na modalidade marajoara Você está atacando o oponente E vem os movimentos, situa em vários movimentos Essa modalidade Movimentos e os golpes Movimentos e posições O primeiro movimento O oponente se posiciona frente a frente Quase ereto Tocando as mãos espalmadas No solo Esse é o ponto inicial E o segundo O oponente se posiciona frente a frente Dotando uma postura de semi-agachamento Então Essas duas primeiras posições Os movimentos que o lutador deve fazer Então o terceiro movimento E a posição O oponente frente a frente Na posição de joelho casado E os joelhos contrários Tocando um ao outro Terceiro movimento E o quarto movimento É aquele movimento Onde o oponente fica frente a frente Com os braços casados Ou seja Um dos braços envolve o tórax Dos adversários E do braço posicionado para trás Então o oponente vai ter que atacar o adversário Utilizando os braços E as características da luta Como eu falei já em aulas passadas A luta é um estilo de arte marcial típica Praticada no norte do Brasil Em especial durante as festividades Dos povoados de Arco-Pélago de Marajós Então essa luta é praticada Não tanto só nas festividades Mas no dia a dia Dos povoados de Marajós Então sua principal característica É a movimentação que mescla As artes cênicas E a modalidade do trangue Trangue e também o e-tringue É uma modalidade também de arte marcial Está aqui a foto que resume um pouco Dessa modalidade Quando se fala em luta de Marajoara Não é só lutar em si Mas também é saber se proteger Atacar e defender A gente vê que Aí eles estão trabalhando uma queda Você também tem que saber cair Na modalidade aprendida Tanto a queda Como o ataque Como a defesa A gente vê Na primeira imagem Eles utilizando a queda Eles colocam muita força no corpo Muita queda Não é pouca A pessoa que pratica essa modalidade Está sofrendo diariamente Por conta que é muita dor Eles também utilizam muita chave de braço E utiliza os golpes Que são de agarrar Então essa modalidade trabalha nisso Então essa gente vê já imobilização Utilizando a chave de braços O que está embaixo Já começa a ter Uma base de como utilizar o golpe De imobilizar E o que está sendo agarrado Já vai querer se esquivar Então essa modalidade Foi só os golpes Então vou encerrar a aula de hoje Falando sobre esses golpes Trabalhados no Marajoara Então a gente falou da calçada, lambada E o primeiro golpe Que é chamado de cabeçada Então esses golpes São os três mais utilizados na modalidade Ok? Então vou colocar a agenda Da atividade de hoje Atividade de agenda Atividade 3 Da página 387 Do capítulo 1 Então essa atividade Vai falar sobre os golpes Praticados na modalidade Ok? Então vou encerrar a aula de hoje Por aqui Falando desse conteúdo Dessa modalidade Que trabalha o agarrar E a força do oponente Ok? Então vou terminar a aula de hoje Por aqui Até a próxima aula